O que é o presente? Boa noite. Antes de iniciar, na reunião passada, como foi dito aqui, o prefeito viria a essa casa para nos dispôr em relação à comissão legislativa de inquérito. Aí o senhor diz que ele, por vento jurídico da prefeitura, ele viria nessa próxima reunião que seria hoje. O que você me fala sobre isso? Não veio, não posso falar mais ou mais, porque não é confundido. Mas não veio, até o momento não está presente. Não, gente. Para avaliar, para avaliar, para decepcionar mais uma vez não só os vereadores, funcionários, jurídicos e públicos aqui presentes, o prefeito mais uma vez é só decepções, infelizmente, só decepções. Mas é coração de Jesus, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, que início, vocês vão achar assim, isso é uma comédia. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que o cemitério mudou de localidade desde o dia 11 de janeiro de 2018? O cemitério não é mais na BR que liga coração de Jesus a Brasília e de Minas, especificamente no bairro aeroporto, de frente à pista de vaquejada avião. ele foi transferido em 11 de janeiro de 2018 para avenidas, para a praça Samuel Barreto, para a praça Samuel Barreto, sem número. E sabe onde é o cemitério, gente? Na prefeitura. É a nova sede do nosso cemitério municipal de coração de Jesus. A sede é na prefeitura. Isso é uma gozação, né? Isso é uma gozação. Só que não começou a sepultar pessoas ainda não. Tem que fazer é tomar as providências cabíveis. Porque quem determinou isso foi o prefeito Robson Dias. Então a população tem que estar ciente da situação dessa e cobrar. Agora pergunto a todos vocês aqui. Você sabe quem é o zelador desse novo cemitério? Você sabe quem é o novo zelador desse novo cemitério? Quem souber vai ganhar um brinde. Vai ganhar um pirulito. Quem me falar vai ganhar um pirulito de brinde. Quem me falar vai ganhar um brinde. presidente? Presidente, por favor, isso aí é um documento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que está aí à disposição de qualquer pessoa para averiguar. Presidente, qual o nome desse funcionário aí? Robert Rússio Santos Macielo. Quando ele foi admitido? Ingressos dia 11 de 2018. Qual a função dele na administração do cargo? O tipo do cargo está aqui, é o tipo do cargo do São Paulo que a gente foi o zelador de cemitério. Aí, gente. zelador de cemitério. Zelador de cemitério. A que ponto que nós chegamos? A que ponto a credibilidade desse prefeito, gente? Olha a situação que nós chegamos, é que as pessoas comentam, doutor Pedro, está dando saudade, está dando saudade, dois anos de administração, praticamente, me fala uma obra com recurso próprio do município de 5 mil reais aqui dentro do coração, minha gente? Me fala uma! Não existe, só existe dinheiro para falcar duas. Uma prefeitura que começou com 480 funcionários no dia 1º de janeiro de 2017, já está com seus 996 funcionários, gente, mais de 100%, e uma grande parte de fantasmas que só recebem e não trabalham. Isso que é humilhante, isso é humilhante, isso é humilhante. Agora, olha bem só, logo para o vereador Alvo, fala para mim, por favor, não ter esse funcionário aí fazendo favor, amigo. Alvo, adoro Silveira. Ele foi diretivo quando, companheiro? 2,9 mil reais, efetivo. Efetivo, qual a função dele? Auxiliados em liga gerais. Olha bem, ele tem, agora em fevereiro, ele completa 30 anos de serviço no município. A função auxiliar de serviços gerais, João Antunes Silveira, vocês conhecem João Antunes Silveira, gente? Vocês conhecem ele? É o popular do aeroporto, quem de fato é o zelador do cemitério, gente? É bola! Agora o pobre coitado trabalha dia a dia, não tem sábado, não tem domingo, não tem sábado, não tem domingo, 30 anos de carreira pública municipal e é simplesmente um auxiliar de serviços gerais. Agora o Lâmico, Lâmico, o prefeito é zelador do cemitério, é zelador do cemitério, é zelador do cemitério. E o ame-ame do prefeito, gente, recebe um salário mais de 954 reais e mais 954 reais de gratificação por ser zelador do cemitério, gente! Quem pode com coisa dessa, gente, tá aqui, oferem, por favor, ali é novo. confere, por favor. Correto, vereador? Estou comendo que isso aqui é do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Né? E outra coisa, o pobre do coitado que de fato é o zelador do cemitério, trabalha dia, sol, chuva, recebe um salário básico, gente, de 954 reais e uma gratificação de 400 reais. Enquanto o lambe-lambi, que é oficial, ócio e boi do prefeito, tá lá no ar-condicionado, tá lá numa boa. vereador Juca, você acha correta essas atitudes do prefeito, vereador Juca? Não. Hã? É, eu faço não. Vereador El, você concorda com essas atitudes do prefeito? É, realmente foi isso. Não, não é realmente não. Eu jamais estou aqui para compartilhar com ele. Pode verificar aqui a autenticidade desses documentos. Aqui o outro, Tribunal de Contas de Minas Gerais. Então, quem estiver informando errado, está informando errado quem? O próprio prefeito Robinho, que passa as informações para o Tribunal de Contas de Minas Gerais e o Tribunal de Contas de Minas Gerais passa as informações para mim, não. Para qualquer cidadão que quiser. Então, gente, diante de uma situação dessa, eu sei não, viu? Acorda, prefeito Robinho! Acorda! Até onde vai, prefeito? Que coração é esse? O prefeito tem que agir, gente, é com responsabilidade. O que diz a Constituição? Corrupção é crime violenta. Obrigado. Estou num grande expediente. Jornal Tribuneira, jornalista de Vila Catarro. Hoje, 3 de dezembro de 2018. Estava na tribuna, tercio retratar. É isso aí. Projeto de lei... Projeto de lei... Obrigado.